5 jogos na temporada, 5 vitórias, até agora esse retrospecto positivo do Atlético em 2023, 100% de aproveitamento, mas nem tudo são flores. O Atlético não faz uma grande partida contra o São Joséense, mas acaba ganhando, mostrando ali poder de reação, mostrando que se incomoda com o fato de não estar ganhando o jogo. O próprio Paulo Turra, eu acho que tem méritos em relação a isso, mas a gente trouxe alguns pontos aqui de análise que eu acho que são bem legais para o jogo. Primeiro ponto é parte da Sassa, a Sassa, que fez o Ganob, sabe? O cara que mais correu disparadamente, o cara que mais pressionou, mais se incomodou ali na saída de bola, mais tentou dificultar o jogo do São Joséense. E assim, em algum momento eu estava vendo o jogo e pensando qual seria o título dessa análise, né? Esse seria o jogo que um cara só quis ganhar, porque até o 2x2, o Atlético ele parecia até um pouco conformado, sabe? Até o 2x1 do São Joséense. O segundo gol é uma bola que o Canob rouba, o Canob vai para um contra um, o Canob vence a disputa, cruza e o camarada faz contra. Então uma partidaça do Canob, jogou tudo e mais um pouco. Achei que ele foi muito bem no jogo, muito consistente ali na partida. Como um todo, um Canob que começa a temporada de 2023 sabendo que está devendo, ele mesmo diz isso numa coletiva. Ah, sei que eu estou devendo, sei que eu posso apresentar mais. E começa 2023 apresentando mais, tentando pagar essa dívida, tentando ser importante o suficiente para que o Atlético tenha um grande reforço na temporada, né? Um jogador que chega em 2022, mas para reforçar o Atlético só em 2023. Quero destacar, também elogiando o Canob, as construções dos gols, né? Eu acho que foram gols muito bonitos nas construções, assim, e explorando um ponto interessante, que são as inversões de jogada. Eu acho que é algo que o Paulo Turro ele está tentando trazer para a equipe. Porque no primeiro gol, o Fernando inverte para o Canob, o Canob faz o lançamento para o Vitor Bueno, que dá uma bela assistência para o gol do Pablo. O segundo gol foi uma jogada basicamente individual do Canob, mas o terceiro gol é uma inversão do Canob para o gol do Coelho. Então, assim, tiveram outros momentos ali que o Atlético inverteu, conseguiu encontrar o corredor posto livre para avançar mais, para ganhar mais campo. Então, destacar a construção dos gols, muito baseada nessa questão das inversões. Acho que pode ser uma estratégia ofensiva muito interessante para que o Atlético, de lado a lado, pudesse encontrar espaços mais vazios, onde ele pudesse avançar mais, onde ele pudesse criar mais. Então, achei um ponto muito interessante. Outro jogador que eu quero destacar, que eu acho que foi bem dentro de um jogo onde a maioria dos jogadores não foram bem, é o Vitor Bueno. O Vitor Bueno, mais uma vez, mostra criatividade, mais uma vez mostra capacidade de encontrar espaços, de desatar nós ali, dar assistência para o gol do Pablo. No primeiro tempo, com sobras, o jogador mais criativo. E eu acho que vai caindo uma lenda do Vitor Bueno preguiçoso ou Vitor Bueno pouco participativo, muito pelo contrário. É o Vitor Bueno que vem sendo influente, é o Vitor Bueno que vem ditando bem o ritmo ali. Um jogador que sabe ocupar bem os espaços, sabe acelerar. Teve, pô, uma canetinha que lhe deu no primeiro tempo absurda, mostrando habilidade também. Então, cada vez mais uma peça importante nessa construção desse Atlético, nessa segunda fase desse Atlético. Ainda mais em um jogo que a gente não tinha o Fernandinho. O Fernandinho, ele fez uma falta absurda no time. A dinâmica dos volantes no primeiro tempo, principalmente, quando você tinha algum humor, Alex Santana, foi muito ruim. O Alex Santana começa perdendo uma dividida no primeiro gol. E lembra que a gente fala, o Atlético é um time de embates, o Atlético é um time de duelo físico. O Atlético é um time que se tiver ganhando as divididas, ele vai super bem. Se não tiver ganhando as divididas, ele não vai tão bem. Então, assim, não gostei do jogo de Hugo Moura e Alex Santana. E acho que é uma dupla de volantes que não tem nenhum match tão grande, sabe? Eu acho que é uma dupla de volantes ali que você tem o Hugo mais camisacinho, com cara mais cabeça de área ali. E você tem o Alex mais cara de transição, mas não tem ninguém pra pensar o jogo, pra ter uma saída de bola um pouco mais qualificada. Então, senti bastante falta do Fernandinho nesse aspecto. E além do que a dupla de volantes foi mal, o Eric até entrou, deu uma melhorada ali no posicionamento do Hugo Moura. O Christian também tentou dar uma qualificada. Ainda melhorou, mas ainda não foi o suficiente pra gente falar. Baita atuação da dupla de volantes. Muito pelo contrário, atuação bem abaixo. Zé Ivaldo. Ah, Zé Ivaldo. A gente saiu elogiando o Zé Ivaldo do jogo contra o Foz do Iguaçu, mas a gente ficou alertando. É um Zé Ivaldo que ainda tem problemas, é um Zé Ivaldo que ainda apresenta um futebol abaixo, é um Zé Ivaldo que ainda falha, é um Zé Ivaldo que ainda incomoda. E hoje, não consegue acompanhar o atacante no primeiro gol, faz um gol contra, em vários momentos se mandava pro ataque e deixava um espaço gigantesco nas costas dele. E é um Zé Ivaldo que tem qualidade na saída de bola, é um Zé Ivaldo que tem méritos. Mas se for um Zé Ivaldo que toda boa partida que ele tiver, a partida sequente dele, não for de um bom nível, ele nunca vai conseguir ter sequência. Ele nunca vai conseguir ser esse fantasma que a gente imagina que ele pode ser pro Pedro Henrique, buscando essa vaga de titular. O Zé Ivaldo quer ter sequência? Precisa saber dele. Outro ponto importante. Gostei da atuação do Fernando, tá? Eu gostei da atuação do Fernando, eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre a atuação do Fernando, achei bem segura, achei um lateral ali defensivamente ganhando a maioria dos duelos, a gente sofreu menos pelo lado esquerdo, tanto que os gols, pelo menos o segundo gol sai pelo lado direito, o primeiro gol sai numa faixa central, bem nas divididas, bem na imposição física, situação bem legal do Fernando. Teve um momento da partida que eu quero destacar pra vocês, que o Atlético jogou com dois noves, né? Que o Paulo Turra, ele buscou escalar ali, o Pablo e o Romulo juntos. Assim, muito se fala da falta de repertório do Atlético, o Atlético tentando mais uma formação tática, acho que o Romulo entrou bem participativo, tentando participar bastante ali do jogo. Gostei, hein? O Pablo, mais um gol, né? Já são cinco gols na temporada, se eu não me engano, cinco gols em cinco jogos, precisa ser valorizado, poderia ter mais um, foi anulado contra a equipe do Foz do Iguaçu, onde ele não estava impedido, mostrando que pode ser um atacante útil, mostrando que pode ser um atacante importante. Rapaziada, esse QR Code permite você fazer um pix aqui pro canal, então, assim, mais um golzinho do Pablo, que vale a pena destacar. Como eu falei, acho importante a gente falar dessa busca pela vitória, como o time não buscou ali se contentar com dois a dois. Jogadores específicos, né? Vamos ser sinceros. Muito do Canob, o Quede entrando bem ali, o Romulo se incomodando bastante, o Eric se incomodando bastante, porque o time titular, pelo menos o time que entrou de titular, não estava fazendo uma boa partida, não estava parecendo que estava se incomodando tanto com o fato do jogo estar saindo empatado. Os reservas deram uma dinâmica bem interessante. Mais um jogo de problemas por cima. O Atlético sofreu ali em algumas bolas aéreas, teve uma bola que até bateu no travessão, quando o jogo estava 2x2, poderia ter sido o 3x2 pro São José Ense. E agora eu vou falar algumas questões do jogo, arbitragem horrorosa, sem critério nas faltas, parando o jogo toda hora, em alguns contextos ali, acho que até prejudicou o Atlético, teve um lance do pênalti que o Canob supostamente teria sofrido, que eu achei pelo menos. Odiei a arbitragem, falando grosso, com os jogadores do Atlético querendo aparecer. E assim, péssimas condições de jogo, né? O campo amador subindo, porra, bolinha de sintético ali. E assim, sem condição, o campo do jogo. Então, é mais ou menos esse contexto de Atlético e São José Ense. Eu vou trazer aqui o Top 5, que eu acho que é um Top 5 legal da gente trazer. Comenta aqui embaixo o seu Top 5, tá? Vocês comentam um pouco, eu queria que vocês comentassem mais até pra eu poder comparar. Em quinto, o Pablo, muito pelo gol e tal. Acho que se movimentou bem, tentou pressionar ali, tentou diminuir o espaço, gostei da parte do Pablo. Quarto, o Fernando, muito pela estreia, gostei da estreia do Fernando. No três, o autor do gol da vitória, Tome Coelho. Acho que merecia até um destaque maior nessa análise. Atenção, o Vitinho. O Vitinho fez uma partida muito fraca mais uma vez. Ele já tinha vindo de um jogo fraco contra o Maringá e o Coelho vem numa boa tomada. Porque a gente tá no começo de temporada, mas é um momento de reconstrução ali da equipe. Não tem ninguém garantido, sabe? Se o Vitinho, ele não se atentar, o Coelho é de óbvio. O Vitor Bueno. Ele ficou em segundo. Gostei mais do jogo do Vitor Bueno. E o melhor pra mim foi Agostinho Canobi. É muito bom viver essa lua de mel com você, Canobi. Você nem imagina quão bom é viver essa lua de mel com você. Valeu? Tamo junto, é nóis, rapaziada.